Em 1808, devido à invasão da Península Ibérica por tropas napoleônicas, a família real portuguesa transferiu-se para o Rio de Janeiro. A chegada de Dom João provocou grandes mudanças, tanto na cidade, quanto nos hábitos e na sociabilidade de seus moradores. O Largo do Passo, atual Praça XV, transformou-se no centro de atração da sociedade de corte. Seus prédios passaram por reformas de acordo com o Estatuto da Nova Capital. A residência dos vice-reis foi elevada a Palácio Real, e o antigo Convento dos Carmelitas abrigou a rainha, Dona Maria I. A Igreja da Ordem Primeira do Carmo transformou-se em Capela Real. O hospital por detrás da Igreja da Ordem Terceira deu lugar, em 1811, à Real Biblioteca Pública do Rio de Janeiro, com acervo trazido de Portugal.